Perca muito peso e fortaleça o seu corpo inteiro ao mesmo tempo com o genes Easyway, a solução que queima até 3 vezes mais calorias sem causar impacto nas articulações. Ele é o único que combina elíptico e bicicleta ergométrica no mesmo aparelho para você dar uma atenção especial às pernas ou fazer uma atividade mais moderada. Easyway combina exercício aeróbico e muscular que condiciona membros superiores e inferiores com exercícios moderados que mantém o ritmo da queima calórica mesmo sentado. Essa poderosa combinação queima até 3 vezes mais calorias, ativa até 80% da musculatura e acelera o seu metabolismo para continuar queimando calorias mesmo depois do exercício. Sua exclusiva tecnologia eletromagnética proporciona passadas suaves e livres de impacto nas articulações. Super silencioso, você pode usá-lo a qualquer hora. Coloque seu smartphone ou tablet nesse suporte e curta suas séries enquanto perde peso. Não perca mais tempo. Adquira já o seu Genesis Easyway.